Quando o tempo começa a ficar assim, a preocupação já vira companheira da dona Joselice. É que há mais de 30 anos, ela mora no Jardim Goiás 2, que no passado já foi chamado de Vila Lobó. Por ser um fundo de vale, as inundações ali são frequentes. É preocupante, todo mundo já fica com medo, porque a chuva quando vem, vem mesmo para derrubar. A boa notícia é que a partir de hoje, Goiás faz parte do sistema de alerta de desastres naturais por SMS, mantido pela Anatel, em parceria com os órgãos de defesa civil e as companhias de celular. Para se cadastrar é muito fácil e não custa nada. Basta ter um aparelho de celular. É só mandar uma mensagem de SMS para o número 40199, com o CEP de seu interesse. Pode ser o de casa, do trabalho ou de alguém da sua família. Pode cadastrar mais de um CEP. Para cada CEP cadastrado, uma mensagem diferente com o CEP. Pelo celular, a pessoa vai receber alertas de tempestades, ventanias, deslizamentos e alagamentos, se os fenômenos acontecerem perto do CEP cadastrado. O serviço já funciona em 20 países e 6 estados brasileiros. Quase 2 milhões de pessoas estão cadastradas. No estado, podem se inscrever todas as 7 milhões de pessoas que moram em Goiás. Mas quem vive em áreas consideradas de risco deve ter mais atenção. A pessoa pode estar correndo um determinado grau de risco, ou de desabamento, através de vendaval, ou de algum tipo de alagamento. Então a pessoa vai ser alertada com relação a isso, para que a pessoa tenha tempo suficiente para tomar uma decisão em pró da vida. Dona Joselice não tem celular, mas o neto dela tem. E por isso, vai se cadastrar. É que em chuvas recentes, vizinhos perderam tudo o que tinham. Nós não teve, assim, prejuízo. Mas agora, uma senhorinha lá embaixo, todo ano tem. Todo ano. Como que a casa dela fica? Ela fica alagada. Fica mais de metro.